Esse ano de 2021 foi de grandes desafios, um ano controverso, de dúvidas, insegurança e ao mesmo tempo muita fé na vida e esperança. Comecei, recomecei esse texto uma, duas, três vezes. Aí parei, pensei, respirei. Aí sim voltei ao eixo. E afinal, isso resume também o que foi este ano. Um ano de tentativas, de erros e acertos. Entramos em 2021 cheios de incertezas. Quando pensávamos que estava tudo ficando bem, a luz de alerta acendia novamente. Tivemos que parar por diversas vezes. Repensar para então seguir. Depois de um 2020 difícil, em que centenas de milhares de pessoas perderam algum familiar ou amigo, já no início de 2021, a esperança. Em janeiro, a vacina contra o vírus, que fez tudo mudar, chegou aos brasileiros. Com uma grande dose de atraso, é verdade. Mas ali, teve início uma nova fase. Uma corrida contra o tempo, para que todos tivessem a sua vez. Em memória, daqueles que não tiveram essa opção. Pagamos o preço alto pela politização da saúde. Aos poucos, fomos vendo os números de mortes diminuírem e respiramos, mais uma vez, um pouco mais aliviados. 2021 colocou nossas crenças à prova, o tempo todo. 2021 também ensinou, até os mais incrédulos, que a vida não está exposta em um palanque político. E que cada vida importa e precisa ser comemorada. No Paraná, as ilhas de areia e os paradões de pedra foram um retrato da maior crise hídrica das últimas nove décadas. E aí, a oportunidade de mudar algo que tanto penalizou a população do Estado. O fim dos contratos marcados por escândalos de corrupção e obras inacabadas ou sequer começadas. Se foram mais de duas décadas de exploração, a gente se pergunta, para que isso não se repita, um planejamento extenso não deveria, afinal, ter sido feito muito antes do fim? Não pagar agora é um alívio. Mas será que o preço do futuro não será ainda mais alto? Eita 2021 de extremos! Também teve solidariedade e empatia. Voltamos a poder estar juntos. Isso graças às flexibilizações e ao avanço da vacina. Até o bom velhinho, que precisou se ausentar em 2020, voltou a fazer a festa da criançada. É, 2021 deixou sua mensagem. Não existe depois para a vida. As mesmas dores que unem, também podem separar. É sim, uma questão de escolha. E aí, eu te pergunto, o que você aí escolhe para 2022? É, chega a dar um nó na garganta, né? Olha, no último dia de cada ano, a gente costuma refletir, se perguntar mesmo, o que vem pela frente? Bom, há algumas situações que fogem do nosso controle, como a gente noticia aqui por tantas e tantas vezes. Agora, tem outras situações que são de nossa inteira responsabilidade. Nesse ano, milhões de pessoas escolheram viver. E o desafio agora é como vamos levar para nossas vidas todo o aprendizado que tivemos. Repito, a vida não pode estar exposta em um palanque político. Se tudo que passamos não foi suficiente para nos unir, é sim um sinal de que a gente precisa de mais reflexão. Se 2020 foi o ano de afastamento total, 2021 foi o ano de aprendermos a real importância das pessoas que nós temos ao lado. E que 2022 seja o ano em que a gente se permita fazer mais, por nós mesmos e também pelo próximo. A vida não espera que 2022 seja de boas notícias. E é isso que eu peço. O que você pede, Moraes? Eu tanto peço como também desejo que todos tenhamos um ano de muita paz e muito amor ao próximo. Não é muito do ser humano aprender lições. Nós reprovamos em tantas matérias, em tantas provas. Mas tomara que essas últimas provações sejam suficientes para que a gente possa realmente refletir e amar mais o próximo. A você e toda a felicidade do mundo. Obrigada, Moraes. A você também e principalmente a você aí de casa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.